Por que chora a mulher tanto assim? Leva a vida que tanto queria Passa as noites fumando e bebendo E trocando de amor todo dia És bonita, formosa e tão bela É a rainha que está no salão Mas tua alma é feia e escura É de pedra o teu coração O teu coração é de pedra Não tem nem um pouquinho de amor Tuas juras é só falsidade Os teus beijos são enganador Quis te dar uma vida sincera Não quisestes me acreditar Preferindo as noites de orgia Desprezando o modesto lar Tua vida é de mão em mão Todos querem teu corpo abraçar Pra matar seus loucos desejos Também querem seus lábios beijar Não esqueças que a tua beleza Muito breve a orgia da fim Os boêmios se desprezarão Vindarás tua vida sim O teu coração é de pedra Não tem nem um pouquinho de amor Tuas juras é só falsidade Os teus beijos são enganador Quis te dar uma vida sincera Não quisestes me acreditar Preferindo as noites de orgia Desprezando o modesto lar Desprezando o modesto lar